Essa sobremesa de café está deixando todo mundo louco de tão deliciosa e fácil de fazer que é. Vamos começar essa receita deliciosa adicionando 700 ml de água em uma frigideira e colocar também 200 gramas de açúcar dentro de uma panela. Vou ligar o fogão em fogo baixo e vou misturar muito bem até dissolver o açúcar completamente. Depois de misturar bem, vou adicionar 4 colheres de sopa de café solúvel e vamos misturar muito bem novamente até dissolver o café. E para finalizar, vou adicionar 24 gramas de gelatina sem sabor. E vou continuar misturando muito bem esses ingredientes. Não se esqueça de me dizer de qual cidade ou país você está assistindo. Depois desse vídeo, eu quero te mandar um forte abraço. Depois disso, vou transferir toda a mistura para um recipiente previamente untado com óleo. E vou levar na geladeira até endurecer. Com a ajuda de uma faca, vamos cortar a gelatina de café em cubos. Depois, retire a gelatina do fundo da forma com a ajuda de uma espátula. Me diga se você já fez uma receita como essa. Sempre faço quando tenho pouco tempo e vou receber visitas na minha casa. Com cuidado, vamos transferir metade da gelatina para outra forma untada com óleo. Em um liquidificador, vou adicionar 3 colheres de sopa de café solúvel, 250 ml de água quente e colocar também 24 gramas de gelatina sem sabor. Agora vamos ligar o liquidificador até que todos os ingredientes estejam completamente integrados. Desligue o liquidificador e adicione 400 gramas de creme de leite. Agora, precisaremos de 200 ml de leite morno e 395 gramas de leite condensado. Assim, a nossa receita ficará com um sabor incrível e super deliciosa. E depois, vamos ligar o liquidificador novamente para misturar mais um pouco. Não se esqueça de não só compartilhar a receita com seus amigos e família, mas também de avaliar a receita de 0 a 10 para eu saber se você está gostando. E agora, adicionaremos a mistura que fizemos no liquidificador. Tenho certeza que você vai amar o resultado final dessa receita, sempre que faço em casa, todos amam. Agora é só adicionar o restante da gelatina de café que fizemos anteriormente na assadeira. E vamos levar na geladeira por 4 horas. Feito isso, o nosso pudim especial está pronto. Veja só que pudim lindo que preparamos com poucos ingredientes. Diga se é ou não é uma receita de dar água na boca de tão deliciosa que fica. O resultado final é uma sobremesa suave e leve, com um equilíbrio perfeito de ingredientes capazes de agradar a todos os paladares. Tenho certeza que todos que comerem vão se impressionar com o sabor. Toda vez que faço aqui em casa, pedem para eu fazer mais. Depois que eu aprendi essa receita com um amigo, faço ela quase todos os dias aqui na minha casa. Além de ser uma sobremesa super suave, é perfeita para comer a qualquer hora do dia. Obrigado por ter assistido até aqui. Um super abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.